Fala galera, aqui Ken, falam vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do jogo E bom, hoje é terça-feira, um dia que sempre tem novidade ou atualização, como hoje não teve atualização, já comentei com vocês Vai ser só na próxima terça, teve sim algumas mudanças e novidades Por exemplo, voltou então o rifle de assalto de combate Essa arma estava no cofre e agora saiu do cofre, beleza? Você pode encontrar em partidas casuais, lembrando que essa arma não pode ser encontrada em modos competitivos, modo arena e tudo Então tá aí se você curtia ela, uma notícia boa que ela já voltou E outra coisa que vai começar é o fim de semana Barganha das Boas Olhem só, aproveite descontos incríveis no fim de semana Barganha das Boas Os serviços de personagens estão com 50% de desconto Fale com o personagem na ilha e gaste suas barras comprando um item exótico Vendo a localização do próximo círculo da tempestade Ou contratando um personagem para proteger você em tiroteios E o fim de semana da Barganha começa nessa sexta-feira, dia 15 E vai até segunda-feira, dia 18 de julho Então não vai durar muito tempo, vai ser só esse próximo fim de semana mesmo E a Epic comentou para conferir suas tarefas diárias para novos objetivos de barras E consiga um pouco de experiência também E essa mudança aqui nas bases também não vai se aplicar em partidas competitivas E outras coisas que aconteceram hoje foram mudanças no mapa Por exemplo, agora a gente já pode ver uma raiz da árvore no centro da toada sonolenta Ou seja, o local vai ser modificado muito em breve A gente sabe que ele vai ser modificado assim como aconteceu com a Lenharia a Jalenha Também lá com o Celeiro Culinário Então muito em breve a toada sonolenta vai mudar também E outra coisa é que agora a gente pode ver espalhado no mapa ali perto do santuário Algumas construções flutuantes que pertencem nessa seguradora não esquenta A gente sabe que o evento de verão vai se chamar Verão Não Esquenta Que vai ter uma relação com essa seguradora que já apareceu na história do jogo há muito tempo atrás Então tá aí agora, eles já colocaram estruturas no mapa indicando que o evento está muito perto Como eu já comentei ontem aqui no canal, vai começar na próxima terça dia 19 E eu não sei vocês, mas essas estruturas da seguradora não esquenta Me lembra muito a terceira temporada do capítulo 2 Que o mapa estava cheio de água e tudo mais Então é uma nostalgia para mim ver essas construções, sinceramente E bom rapaziada, outra parada importante com relação à temporada Já que eu acabei de falar aqui É que hoje, para quem não sabe, completa 4 anos que foi lançada a temporada 5 do capítulo 1 Sim, ela chegou no jogo dia 12 de julho de 2018 Então tá aí só uma data, que eu adoro falar sobre data aqui Para deixar bem claro que todo mundo está ficando velho 4 anos já, 4 anos da temporada 5 Chegou a temporal, o Ragnarok, skins que ficaram marcadas aí na história do jogo Fora que também chegou o bioma de deserto na época Enfim, uma temporada muito icônica Já está ficando velha, né? 4 anos não é pouca coisa E hoje rapaziada, a Epic Games lançou uma parada que muita gente estava esperando há um certo tempo Que é o modo Arena de Construção Zero Exatamente, manos Então o modo sem construção agora já está oficialmente no competitivo Só que somente da playlist de trios, beleza? Mas eu acho que é questão de tempo, né? Para chegar também aí modo solo dupla, né? Construção Zero, Arena também Então tá aí, né? Se você joga bastante modo sem construção É uma notícia boa, né? Porque assim vai deixar um pouco mais competitivo, né? Quem gosta ali de pontos do Arena e tudo Só que um lembrete A Epic Games colocou, né? Que esse modo vai ficar disponível só até o dia 30 de agosto, né? Começou hoje, então Dia 12 de julho vai ficar até o dia 30 de agosto Não há um pouco mais de um mês Mas eu não sei, né? Tô sentindo que depois do dia 30 Tipo, a Epic vai dar uma olhada no feedback Tenho certeza que muita gente vai jogar E eu acho que vai continuar, né? Depois, aí quem sabe, né? Por tempo ilimitado, né? Assim como os outros modos sem construção normais também De qualquer forma, né? Então tá aí Se você curte, né? Sem construção Uma notícia muito boa E, manos, uma parada interessante também Que a Epic colocou, né? Que vai ter recompensa Né? Se você chegar a um certo nível Aí da Arena de Construção Zero Olhem só, se você conseguir 400 pontos de fama Você já consegue ali o spray, né? Do Atemporal num picolé Né? Isso é engraçado Porque eu acabei de falar da quinta temporada, né? Do Atemporal Então tá aí, né? Um item que tem relação com ele Com o verão também, de certa forma Se você chegar na Liga dos Competidores Você consegue ali um emoji do GG E se você chegar na Liga dos Campeões Você consegue outro emoji É, não são recompensas muito daoras, né? Vamos combinar Aquelas recompensas meio relaxadas Pro Partida Epic De qualquer forma, né? Acho que só a notícia De já ter o modo Arena sem construção A galera já ficou feliz Então se você jogar aí, né? E pegar aí Liga dos Campeões Você consegue aí já Três recompensas na sua conta Ao final da temporada Beleza, manos? E uma notícia que eu separei hoje Manos, muito interessante Inclusive, que eu quero discutir com vocês É de relação, né? Com uma possível parceria do Fortnite Com o Minecraft É exatamente isso que vocês ouviram Porque olhem só, manos A Epic Games colocou No site deles, né? Tem uma matéria lá falando Sobre o modo criativo E fez uma comparação, né? Com o Minecraft Bom, tipo assim, manos Infelizmente não tem, né? Essa notícia inteira ali Tipo, essa matéria, né? Em português Então eu tive que traduzir, né? Pelo próprio Google Chrome Vocês podem ver que não tá, né? 100% correta a tradução Mas enfim Eu não vou ler aqui o que tá escrito, tá? Não há necessidade Mas o que essa matéria fala É mais ou menos, né? Tipo, dicas e tutorial, né? Como que você faz Pra criar coisas No modo criativo do Fortnite É o que tem de diferente Em relação a Minecraft Então, aquele criador, né? Que veio do Minecraft Tá acostumado, né? Com a mecânica de lá Se migrar pro criativo do Fortnite Isso aqui, né? Pode ajudar A gente pode ver Que a Epic colocou até Comparações ali e tudo E de certa forma Eles até falam, né? Que o modo criativo do Fortnite É melhor que o Minecraft ali, tá ligado? Dando uma babada de ovo No próprio jogo, né? O que é normal, tá ligado? De certa forma Mas, manos A galera, né? Ficou, tipo, meio Meio, né? Curiosa Por que que a Epic Games Fez essa matéria Tipo, colocando uma comparação Com o Minecraft A gente sabe que a Epic Games Nunca mencionou o nome Minecraft até hoje E essa é a primeira vez Por isso que tem muita gente Apostando Que isso pode ser Uma pequena dica Alguma coisa assim De uma parceira Desses dois jogos Que pode estar acontecendo No futuro A minha opinião Eu acho que não, tá? Eu acho que essa matéria Não indica isso É estranho É um pouco estranho, né? Vamos falar real A Epic Games colocando Uma comparação direta Ali com o Minecraft A gente sabe que a Epic Também faz muita parceria Então não dá pra duvidar De nada Mas partindo só Dessa matéria Eu não sei Eu não boto minha mão ali Dizendo que vai ter Essa parceira Por conta disso, tá? Se tiver mais algumas coisas, né? Falando mais pra frente Tudo Aí sim a gente pode discutir Mas eu não sei Acho que essa matéria É tipo inocente Vou dizer assim Não tem relação com isso E, mano Enfim, né? Tá aí eu queria falar pra vocês Tem uma galera discutindo Sobre isso desde hoje Porque essa matéria Pelo jeito foi divulgada Hoje pela Epic E vamos ver, né? Se a gente descobrir Mais coisas do Minecraft Nas próximas semanas Que a Epic Games falar E sim a gente pode Ficar mais de olho, né? Pensando que isso pode Ter relação, né? Com uma certa parceria E vamos combinar, mano É uma parceria Que ia dar muito certo, né? Minecraft é um jogo aí Gigantesco Na Fortnite também Então não teria como dar errado, né? Muita gente pede isso Já faz um certo tempo Quem sabe, né? Quem sabe, né? Fica aí aberta a possibilidade Mesmo assim Tá aí uma notícia, né? Que fala sobre Fortnite e Minecraft Comenta a sua opinião Se você acha, né? Que tem alguma relação Com parceria Ou não tem nada a ver E pra finalizar, mano Só comentando a respeito Do modo competitivo A Epic Games avisou no Twitter, né? Que eles corrigiram o problema No qual os jogadores Estavam sendo colocados Em suas divisões Da Arena Do Battle Royale Ao jogar, né? Arena de Construção Zero Por favor, jogue mais uma partida Da Arena Construção Zero Para resolver o problema Então tá aí, né? Se você tava sofrendo Tem essa solução, tá? Então é isso, mano Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí embaixo O que você achou Dos assuntos que eu falei aqui Pra você ficar ligado Então, né? Que o modo Arena Construção Zero Foi lançado Tem recompensa Como eu falei pra vocês Hoje, né? Teve aí mudanças no mapa Arma voltando Muita coisa interessante Lembrando que na próxima semana Vai começar, então, né? O evento de verão E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro, né? Também mande aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos e novidades Uma possível, né? Parceria, quem sabe Aí com o Minecraft no futuro Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou E eu fui!